Música Maior programa de visitação domiciliar para a primeira infância do mundo, o Criança Feliz completa 4 anos. Mais de 880 mil crianças e cerca de 200 mil gestantes foram acompanhadas. Já são mais de 26 mil profissionais cadastrados na rede do programa que superaram 1 milhão de visitas domiciliares realizadas. Nelas é trabalhado o fortalecimento de laços parentais, cuidados e estimulação para que os pequenos desenvolvam todo o seu potencial intelectual, habilidade motora e social. Mesmo durante a pandemia, o governo federal manteve o programa ativo em todos os estados brasileiros, de maneira remota. Em casos de famílias que não têm celular ou acesso à internet, as visitas acontecem seguindo o protocolo de segurança, orientado pelo Ministério da Saúde, como explica a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira. A máscara, o álcool em gel, luvas, para que eles possam fazer visita com segurança, mantendo o distanciamento social. Então eles tiveram toda essa orientação para que o serviço continuasse, porque a gente considera como algo essencial. O atendimento também conecta as famílias a políticas públicas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. No ano passado, o Criança Feliz recebeu o Prêmio Wise Awards na Cúpula Mundial de Inovação para Educação, como uma das seis iniciativas mais inovadoras do mundo no enfrentamento aos desafios globais da educação. Este foi o Minuto da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Rede Nacional de Rádio. Acesse casacivil.gov.br